E aí galera, beleza? O Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Hoje eu vou mostrar pra vocês uma loucura aqui, algo sinistro mano Bom, eu não sei se vocês já lembram, mas eu trouxe esse carro aqui no canal Esse carro é um prototipo, um prototype talvez, não sei como é que se fala E se liga, eu pesquisei sobre esse carro na época e segundo as minhas pesquisas Ele é o carro mais rápido do mundo, mas é um carro que, não sei se foi vendido, uma parada assim O nome dele é o Dubai Devil System, então procura aí pelo Scarro 2014 Mano, vocês vão ver que esse carro aqui é ridículo a velocidade dele, mano, no jogo Não tem nenhum carro do jogo no GTA V que tenha a capacidade de ter a velocidade desse carro Então só eu vou mostrar pra vocês aqui, o flash já tá ali do lado Porque a disputa vai ser entre os dois E será que esse carro tem a capacidade de bater o flash na velocidade? Talvez você fale assim, não Dinato, peraí, não tem como não Bom, não sei, mas olha só como é ridículo essa velocidade Vocês estão vendo que o velocismo tá ali do lado Tá ali do lado E vamos acelerar aqui Galera, não sei se vocês estão ouvindo um barulho aí que tá chovendo pra cacete aqui Mas beleza, se sair, paciência, né? Chuva é gostoso É bom que vocês ficam assistindo o vídeo e quando terminar já tá dormindo Então bora lá Ó, vamos acelerar Se liga Se liga Olha a velocidade, já tá 200 km por hora 300 Ó 400 Ó, 500 km Vamos ver quanto ele vai pegar 600 Nossa, mano Quase 700 km por hora Como vocês viram aí, galera O carro quase atingiu 700 km por hora Velho, isso dentro do jogo é surreal, mano Surreal Só pra você ter noção aí Os carros mais rápidos do GTA Ele pega É... 202 No máximo isso, velho E esse carro tá atingindo Olha já, já tá Caraca, moleque Vamos lá, vamos lá Meu Caraca, quase matei o Flash Bom, então é o seguinte Vamos Colocar os dois lado a lado Pra ver qual dos dois é mais rápido Lógico, eu vou controlar o Flash Não tem como, né E... Vou programar aqui pra ele pegar a velocidade Máxima aqui Se vocês quiserem ver mais testes com esse carro aqui Comenta aqui embaixo, beleza, galera? Bom, galera, ó Já estamos aqui com o Flash e os seus poderes Só pra ter a gente... Eita Calma, Flash, calma Calma Só pra gente ter uma noçãozinha Vamos fazer um teste aqui, ó Ó, o Flash tá na sua velocidade Embaçada já Rapaz Eu tô achando que o Flash vai perder, velho Bom, só colocando um lado a lado mesmo Maluco, parece que é o mesmo tempo, velho Parece que é o mesmo tempo Tá Beleza Vamos acelerar um do lado do outro, cara Velho, eu fico imaginando isso na Mega Rampa, cara Eu fico imaginando isso na Mega Rampa Eu já coloquei esse carro na Mega Rampa Mas ele só uma atualização, galera Dele E colocou a velocidade real Mas eu não sei se esse carro pega tudo isso, velho Na vida real Eu acho que é 560 que ele pega na vida real, cara Então tá, vou colocar o Frank Ó, o Franklin tá indo O Frank é piloto, hein Meu Deus Ele vai pegar aquela velocidade que eu mostrei pra vocês Quando ele sai, eu saio Caralho Ah, velho Na normal, ó Nessa daqui ele Ele passa Ó, ó Nessa daqui não pega, não Nessa daqui ele não pega, não Caraca, moleque Tá muito atrás Caraca Deixa eu pegar ele aqui Calma, calma, meu querido Mano, o Flash ganhou Mas na velocidade normal do Flash O carro é mais rápido, velho Flash é embaçado, né, cara Bom, seguinte Eu vou fazer novamente E eu vou deixar o Flash naquela velocidade normal dele, tá, galera Como vocês podem ver aí E porque na... Já fui na bolada, né Na bolada já ganhou do... Olha isso, cara O carro é bolado Ó o fogo saindo aqui, cara Ó Ó Caraca, moleque Bora lá Galera, vamos novamente Vou colocar o Franklin aqui pra dirigir Só que eu vou deixar o... Como eu falei pra vocês Aquela velocidade normal dele, tá ligado Vamos ver se ele... Eu deixei, você viu que no percurso eu deixei Você viu que o carro passou muito na frente, mano Vamos ver agora Cara, esse carro é animal, maluco Não é moral Vai, Franklin Ó A velocidade normal do Flash, velho Não pega Aqui ele já tá correndo rápido Vamos ver se a gente consegue pegar aqui Nessa Não dá nem pra brincar, mano Será que dá tempo de pegar? Ih, rapaz Não dá não Caraca O carro é muito... Não deu, não deu pra pegar Deu, 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 deu Um ganhar no finalzinho Ai, nossa Caraca Moleque Vem cá, carro Não Mano O bagulho é absurdo, velho De rápido É muito rápido, cara Ah, deixa esse carro aí pra lá Mano O negócio é muito rápido, galera Demais Bom Como eu disse Se vocês quiserem ver mais testes Com esse carro aí É... Tá com a velocidade Alterada Dessa vez Comenta aqui embaixo E o Flash ganhou Só nessa daqui, ó Nessa daqui Ele não conseguiu ganhar, não Olha só Nessa daqui Ele foi embaçado, velho Não deu pro... Pro Sixten Deveu Sixten Dá uma procurada nesse carro, galera Tem até um vídeo Com ele Acho que ele é um carro Que foi colocado pra vender Eu não sei como é que funciona Muito bem Mas é um carro aí que Eu vou spawnar ele aqui Pra mostrar pra quem não viu No primeiro vídeo Vou mostrar ele com mais detalhes Aqui pra vocês Ó, Dubai Olha só o estilo desse carro É da hora, mano Tem... Parece que tem duas turbinas atrás, ó Ele lembra muito... Ih... Muito rápido O Flash Pra andar com ele Ele lembra o... Olhando assim ele parece um pouquinho Com o... Parece que o coisa Foi inspirado nele, né O X80, né Vou colocar o X80 Do lado dele pra ver Parece que ele foi Inspirado Parece que o X80 Foi inspirado nele, mano Lembra bastante Não lembra? Vamos ver aqui Tirar essa dúvida Ó Ah, mano O X80 foi inspirado nele, véi Olha só Não lembra? Lembra bastante... Cara, não dá, véi O Flash é absurdo aqui Coloca um pouquinho pro lado Ele já vai muito rápido Essa skin é do... Do Liga da Justiça, hein Eu acho que o X80 Foi inspirado nele, galera Parece muito Se eu colocar o spoiler Vou colocar o spoiler aqui Pra ver Será que eu consigo Customizar ele? Olha aí É lá, hein, mano Lembra bastante, né Ele não tem aquelas Turbininhas aqui atrás Mas beleza Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado O vídeo sensacional Cara Quem gosta de velocidade Esse carro aqui Tá Uma delícia, mano Vai, Flash De novo Caraca, o Flash quebrou a porta Pra entrar Vai É a última vez, hein O Flash quebrou a porta Ou não Ah não, ele não fechou Ah não, eu tô no X80, véi Que merda Era o outro Eu entrei no carro errado Culiço Ó Ó Nenhum carro do jogo Pega isso, véi Nenhum, nenhum, nenhum Caraca Ah, o outro tava customizado Eu acho, véi Esse aqui já não tá pegando Tanta, não Tinha que ter customizado ele, véi Esqueci Ó, mas já pegou 400 clãs por hora Galera Demais Bom, é isso aí Até uma próxima E fui Tchau Tchau